Simbora curtir a aventureza do forró E essa é do meu amigo Custódio Silva Vou rever meu pé de serra Isso é o trio, aventureiros Tô com saudade e vou voltar Pra minha terra, pra meu lugar Quero rever meu pé de serra Tô com saudade do canto do sabiá Tô com saudade e vou voltar Pra minha terra, pra meu lugar Quero rever meu pé de serra Tô com saudade do canto do sabiá Logo cedinho eu acordava o som das aves Do mentivir, do carcará Na melodia de um galo de campina Vem fazendo a peça, é meu lugar Vou avistar o chique-chique, a macampira O ar veloz e o joar O cacimbão com sua água cristalina Que reflete em meu olhar Vou me candear com o brilho do lampião Nas noites mais escuras do meu sertão Vou relaxar com a batida da zabumba E o toque da sanfona de Gonzagão Vou relaxar com a batida da zabumba E o toque da sanfona do meu coração Tô com saudade e vou voltar Pra minha terra, pra meu lugar Quero rever meu pé de serra Tô com saudade do canto do sabiá Logo cedinho eu acordava o som das aves Do mentivir, do carcará Na melodia de um galo de campina Vem fazendo a peça, é meu lugar Vou avistar o chique-chique, a macampira O ar veloz e o joar O cacimbão com sua água cristalina Que reflete em meu olhar Vou me candear com o brilho do lampião Nas noites mais escuras do meu sertão Vou relaxar com a batida da zabumba E o toque da sanfona de Gonzagão Vou relaxar com a batida da zabumba E o toque da sanfona do meu coração Tô com saudade e vou voltar Pra minha terra, pra meu lugar Quero rever meu pé de serra Tô com saudade do canto do sabiá Tô com saudade e vou voltar Pra minha terra, pra meu lugar Quero rever meu pé de serra Tô com saudade do canto do sabiá Tô com saudade e vou voltar Pra minha terra, pra meu lugar Quero rever meu pé de serra Tô com saudade do canto do sabiá